Obrigado, torcedor corintiano, por todo o seu carinho e pelo seu apoio. Estou muito feliz de voltar ao clube onde eu atuei como atleta, comissão técnica e vou atuar como treinador. Foram etapas diferentes e em todas elas havia algo em comum, que era a nossa marca, que era a garra e era a raça. Nós somos assim, essa é a nossa cara, essa é a nossa alma. Abraço a todos!